Aô meus amigos de São Bento, Tocantins, separa os 300 real que nós vamos no cabalhão da mocinha Roberto, tu também é mais eu, se tua mulher deixar né, que tu é pra mandado, segura Eu vim seguindo seu olhar, em cada rua que passei Em cada esquina eu parei, tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho, sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Amar, preciso te encontrar Segura aí ó, quem tiver sofrendo se vira, mas o armazinho tem que cantar, viu? Madalena, o cheiro Madalena, nunca esqueci de você Eu vim seguindo seu olhar, em cada rua que passei Em cada esquina eu parei, tentei te encontrar Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho, sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda, onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho, sem você, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segura meus amigos de todo o Brasil Arroba Evonei Fernandes no Instagram Tá no grale Preciso te encontrar Arroba Evonei Fernandes no Instagram Tá no grale Chama Essa é doida, viu Eu sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Vindo como a cor do mar, cor do mar Desejar Desejar Deusa sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, iô, digno Iô, iô, digno Quero aqui mandar um beijo todo especial Para as mulheres do meu querido estado do Tocantins Estado maravilhoso Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Lindo como a cor do mar, cor do mar Desejar Deusa sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Iô, iô, digno Iô, iô, digno Chama que tá no grale Arroba Evone Fernandes no Instagram A melhor seresta do mundo É comigo Eita rapaz Essa aqui só lembra de uma mulher Que eu tive Eu tive oito filhos mais ela E ela me largou sem ver Sem pra que carregou o menino Ô bicho ruim é mulher Judeu odeio demais, demais, demais Ainda ouve Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ei, rapaz Acaba só a viver, viu? Por causa de mulher, rapaziada Mas racina essa cascavel aí Que deixa o resto comigo Mesmo assim, falando tudo isso Ela não me quis Vê se pode um negócio desse Toda vida eu fui dando bem dela Pensar que não, ela arrumou As barocas dela Uma barocas garimpeira que eu tinha Vou botar a roupa dela e foi embora Até a rede minha, ela levou E o menino curtou Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, amigo Garçom, amigo Ei, rapaz Segura, segura Diretamente de São Bento do Tocantins Para todo o Brasil Ormazi Seu Teclado Arroba Evonei Fernandes No Instagram E tá no grale Um abraço todo especial Para todos os pião do Brasil Pense num bicho que gosta de moagem É pião Falo isso que eu já fui um Ainda hoje eu sou Eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Quero aqui deixar meu abraço Todo especial para o meu querido estado do Tocantins Terra das águas Terra das águas da natureza Te amo Tocantins Palavras valem menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Um abraço a todos os jogadores de sinuca, barai e dominó do Brasil Segura, armazinho Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora eu continuo a seguir Eu sinto o cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Que em outro mundo tudo vai resolver Segura meu amigo DG Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins E aí Por telefone é fácil dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos teus Por telefone você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esqueceu que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Ei rapaz só me lembro na época Eu passava o dia todinho debaixo de um pé de manga Com a camisa no ombro apostando Jogando barai apostando E ganhava tudo dos outros Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Dizer adeus aqui no meu olhar Agora essa aqui Só os raiz conhece O armazinho é raiz por isso que eu vou cantar aqui pra você agora Segura Em breve em todos os cabaré do Brasil e boteco Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho nem pra onde vou De onde eu venho não importa Pois já passou O que importa é saber O que importa é saber O canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar mais um armazinho Vem morar mais um armazinho Aqui não falta nada pra você Só tem amor Só tem amor Diretamente de São Bento do Tocantins Para todo o Brasil Segura Segura Que essa patada é segura Segura meu fi Arroba Evonei Fernandes No Instagram A melhor seresta do mundo É comigo Tá no grale Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer Um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Quem sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça num conversível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Se nós tivesse de moto Não pegava não Na minha CG ninguém pega não E hoje nós bota pra foder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Vê o sol nascer Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Vê o sol nascer Nós inventar outro rolê O jeito de viver O jeito de viver só com amor e fé Só serestona pesada Só serestona pesada Deixa o resto comigo Segura, segura Chama que tá no grale Eu danço com a nossa fumaça Me abraça num conversível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra foder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra foder Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Música 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 Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Música 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 Vou voltar pra tudo que era meu E ao cruzar o portão, sei que vou chorar E o que? Divaná, não, não, Matilda, na I love you Atenção Fábio Neto, a sua mulher tá brigando Por gentileza, retire-se você e sua mulher do meu estado de licimento Sai daqui, cês são muito encrenqueiros Essa cadeirinha é do dono do boteco, rapaz E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto